Salve, salve, rapaziada! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores coleções de videogames aqui da Retrocon 2024. E olha só que obra linda, pai! Vamos filmar aqui, ó, quais são os videogames mais raros dessa coleção. E o primeiro videogame do mundo, Magnavox Odyssey de 1972. O Nintendo Color TV Block Kuzushi. Esse aqui é um videogame da Nintendo, mano, olha que legal. Esse aqui é considerado como o pai do videogame Cassio Lupe, videogame para meninas. Esse videogame aqui eu não conhecia, ele é o PV1000 Cassio. Videogame raro da Coca-Cola. Olha que muito louco, mano, esse videogame aqui é pancado, hein, mano. E o do lado dele é o TV Game Sporttron, né, eu vou deixar a descrição aqui só pra usar pro que vocês vão ler. Rapaz, eu nunca tinha visto um Atari 5200 e esse aqui tem entrada pra 4 controles, olha que legal. O poderoso Sega, Sega 1000 ali. O Gank Compacto, que parece um controle aqui diferenciado no rolê. Lembra muito aquele controle de maquinista de trem. Aquele ali é o Wonder Mega, pra quem não sabe, aquele ali é um dos Mega Drives mais raros e caros. Na seção de Nintendinho tem o Famicom ali de 1983 e tem o robozinho aqui, mano. Esse robozinho é um charme. E tem também a Power Glove, que é a luva do Nintendinho. Na seção de Playstation tem um Playstation com telinha LCD e, é claro, né, tem até ali um Memory Card ali com telinha LCD do Playstation 1. O poderoso Mega Drive, Mega Zord com o Karaoke, 32X, Mega CD. Do lado tem o Famicom, né, e outro, esse aqui é um Famicom Zord aqui, mano. Aqui o videogame edição especial do Pikachu e esse aqui é um dos mais lindos, mano. Eu desejo muito ter um desse um dia na coleção. O Playstation do One Piece, esse aqui também é bonito pra caramba. Aquele Gamecube de luxo também tá ali, pai, é a edição da Panasonic. E a caixa dele tá ali junto com o 3DO 3, né, da Senion. Esse aqui eu não conhecia. Essa caixa eu nunca tinha visto, né, mano. Mas olha ali o Gamecube, mano, esse é bonitão. Aquele PSP rosa tá ali, pai, ó que obra linda. E tem o vermelho também, tem a edição ali do Gold of War. Tem ali a do Assassin's Creed 3. Ali já é um PS Vita, né. Lembrando, tá curtindo? Eu não comecei, eu não mostrei 10% ainda. Já se inscreve no canal, deixa o seu like que isso ajuda demais, combinado? Aqui tem alguns consoles aqui, ó. Bandai Wonder Swan. Já salvei alguns jogos no emulador desse console. Tem uns outros portátilzinhos ali. É o Smart ADDs, né, não sei se é o nome certo. Nem o Geopocket ali também. Muito legal mostrar. Essa coleção aqui, ela é do Gilão. Eu não sei afirmar se é 100% dele, né. Mas tá aqui, é muita coisa. O R-Zone também, esse aqui é uma proposta diferenciada. Eu acho que esse é da Tectoy aqui do Brasil, ó. Tem até o controle, tá completinho. O Sega Mark III FM 1995. Também uma proposta diferenciada da Sega. É difícil encontrar um console desse nesse estado. O PC Engine CD foi o que originou, né, a Sega lançar o Sega CD. Você sabia dessa? Muita gente não sabe, mas o Silvestre Canária tá ali dentro da telinha do PC Engine LT. Esse aqui é um PC Engine que tem uma telinha LCD. Esse console é caríssimo. Muita gente não sabe. Rodando um Truxton, um FM Towns de 1993. A proposta desse console aqui, mano, era caríssima. Porque esse aqui é uma máquina. Mas hoje em dia, pra comprar um desse, só se você vender sua casa, né. Acho que tem que mudar a casa de entrada. Os Atari Linux ali, os Atari bonitinho ali. Tá na caixinha, tá completinho. Tem um outro modelo ali. Tem uns negócios aqui, é o TigerGame.com. Aqui já virou loucura. Já um Resident Evil ali do Game... Nossa, o Resident Evil 2 do Game.com, mano. É terrível esse jogo. E tá lacrado, hein, mano. É, caramba. Nunca tinha visto um Game.com na caixa. Esse console aqui, falaram pra mim mais cedo, que ele é a fusão do Mega Drive e do Super Nintendo. Ele tem uma peça, um processador do Mega e tem não sei o que do Super Nintendo. Nunca vi ele. Mas assim, visualmente ele é muito bonito. Né, e eu queria muito conhecer. Ele tá na casa de uns 4 mil dólares esse console. Ah, e essa daqui é a caixa dele. Mano, encontrar um console raro desse, Superacan, na caixa, mano, é praticamente impossível. E ali do lado dele tá um Philips CD-i, mano. Ó que da hora, velho. Vou mostrar o Philips. Mano, muito top você mostrar aqui, ó. Da hora. Ele tem uma telinha LCD. Coisa linda, hein, mano. Tá aqui a descrição dele, pra quem quiser ler. Aqui desse lado a gente encontra um ColecoVision. Também é diferenciado no rolê. Tá na caixa, tudo bonitinho. O Brasil que a gente quer. E olha só, gente. O stand vazio é o Brasil que a gente quer, pai. É, caramba. A coleção de games aqui da Retrocon 2024. Eles estão, borracha. Eles estão. Videogame K7 Rock. Esse eu nunca vi. Também é raro. E olha esse outro aqui, mano. Olha que obra linda. Ele vem até com uma pistola, hein, mano. Isso aqui é bonito demais, hein, velho. O Mos Tony, esse mesmo nome do videogame, ele é um telegame. Olha que legal, mano. Tem muito videogame raro. Assim, se você tá achando que você vai ver Mega Drive e Super Nintendo, mano, aqui é outro nível. Esse aqui é o Onix Protótipo. Só existe um no mundo e ele tá funcionando, né. E assim, do lado dele tá um Space Vision. Esse videogame também tem história. Esse aqui é um clone de ColecoVision, mano. Assim, eu vou deixar até a descrição dos dois ali pra vocês lerem. O ColecoVision tá ali, pai. O bicho é monstrão. Olha que caixa bonita. E olha só. Esse aqui é o Atari autografado, 2600. Tá o Gilão e o Norland Bush, mano. Né? É... Mano, tá aqui, pai. Esse Atari tá autografado, mano. É, caramba. Eu só conheço o Celso Afini do Defendestrando Jogos que tem um Atari autografado. Ah, e tá aqui um outro Atari 2600. Bonitão. Mano, o videogame da Coca-Cola, ele rouba a cena, pai. Ele é muito bonito. Bonito demais, velho. Ali, gente, tem um vídeo Pinball da Atari. Esse aqui eu não faço nem deck console que é esse. Nem sei da onde o Gilão conseguiu uma miséria dessa daí, mano. Mas é raro. Olha, mano. Isso aqui é um vídeo... Mano, se eu der isso aqui na sua mão, você vai imaginar que isso aqui é um videogame, cara? Isso aqui é muito louco, mano. Antigamente, o pessoal dos anos 70 ali, 80, os caras faziam uns bagulhos muito loucos, velho. Aqui, gente, tem um Actimax. Action Max. Esse aqui tá até com a pistola ali, bonitinho. É um console ali que tem até a caixa ali, mano. Olha que legal a caixa, mano. Nossa, é muito foda, mano. Agora aqui tem um Interact Vision. Parece que os nomes é tudo igual, né, mano? Olha que console feio virado na peste, mano. Onde é que o cara tava com a cabeça pra desenhar um modelo de videogame desse, mano? Cê é louco, velho. E olha o controle, mano. Parece uma vara de pescar, sei lá que miséria que é, mano. Aqui o cara tava com a criatividade monstra pra fazer um videogame desse. Agora, esse videogame aqui, Tome aqui, esse aqui tá bonitão. Esse aqui eu não faço nem ideia que o videogame, esse eu nunca vi na vida. Ele só tem entrada pra um controle diferenciado. E os controles dele aqui é diferente, hein? Os controles é ligado atrás do console e tal, bonitinho. E ele tem o irmão dele. Aparentemente parece ser o irmão dele ali, mano. Esse aqui tá sem descrição aqui, mano. Mas assim, eu nunca vi um bicho desse aqui, mano. Esse é legal e tá na caixa, hein, pai? E é um console 16-bits, hein? É, pai. Só pra você ter ideia, se ele é 16-bits, ele tem capacidade de Mega Drive, PC Engine, Super Nintendo, né? A gente não sabe qual que é o poder máximo dessa máquina aqui. Mas ele tinha, ele tinha, ele tinha um potencialzinho escondido aí. O Micro Gêmeos, ele é um videogame que muita gente aqui teve no Brasil. Eu mesmo já tive um, né? Só que o meu era um outro modelo. Esse aqui tá bonitinho, tá na caixa, tá da hora. E tem aqui, ó, um Megaboy. Esse Megaboy aqui, ele é um videogame um pouco desvalorizado. Mas é difícil de encontrar ele, não é fácil, né? E assim, ele tá até baratinho. Esse aqui não tá à venda. Na verdade, gente, toda essa coleção que vocês estão vendo aqui, ela está à venda. Eu perguntei pro Gilão. Gilão, tá à venda? Ele falou sim. Mas tem que comprar todos. Um só individual, ele não vende, não. Ou você compra tudo de uma vez e paga uma bala, filho. Ou você vai ter que deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal, porque ainda não mostrei nem metade. E outra, se você acha que o meu trabalho vale a pena, considere se tornar um membro. Ou então ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Combinado? Eu mostrei o PC Engine, mas esse aqui, ele é diferenciado também. Esse aqui é um PC Engine Shuttley. Eu não sei como pronunciar o nome dessa mesa. Shuttley? É um PC Engine aeronave, mano. Não sei qual que é a ideia dos caras, mas assim, ficou muito louco esse console. Aqui é o primeiro videogame da Apple. Esse aqui é o Apple Pimpin de 1995. Uma das curiosidades é que muitos modelos desse console foram vendidos, quebrados. saíram com defeito direto de fábrica. Isso deu um prejuízo enorme pra empresa na época. O Twin Famicom, ele rouba a cena com a sua beleza, sua cor vibrante ali. Uma entrada de disquete única da Nintendo. A cor vermelha radiante, o botão verde. E assim, mano. Uma iguaria, mano. Sabe quanto custou a oportunidade dessa? Não tem preço, pai. Wonder Mega. Um dos Mega Drives mais raros e caros da família do Mega Drive. Esse é difícil, mas um dia eu ainda vou ter um desse. O Amiga CD é um videogame de 32 bits. Também uma proposta muito legal. Pouca gente conhece esse console, mas assim, ele participou lá da era de auge dos anos 90. Ele até entrou na briga, mas assim, um videogame fraquinho, mas tem um título ou outro ali que se salva. De todos, a caixa do Neo Geo, mano, é a maior. O Mega Drive tem 16 bits. O Super Nintendo também. O Neo Geo tem 330, pai. Confia. Confia que o bagulho é monstro. É uma máquina. E vocês sabem que os jogos de sequinho é uma bala, né? Um cartucho, mano, geralmente custa ali mil, dois mil, três mil. Tem cartucho até de vinte mil reais. Um videogame que eu tenho, eu acho muito xodó, né, da minha coleção, é o Dreamcast Hello Kitty. Tem aqui essa edição aqui, bonitinha. Eu não tô vendo o Memory Card, mas eu acredito que deve ter, deve estar dentro da caixa ali. Ele também tá guardadinho. Tem uma edição aqui, ó, de Mario DS. Também é difícil. Você pode ver que é só as edições especiais. Esse aqui é o Nintendo 2DS. Também é interessante mostrar. O Arcade Adventure Evision. Esse console eu nunca vi na vida, pai. E outra, mano. Tando na caixa, mano, é outro nível, pai. É difícil encontrar uma coisinha dessa, hein? Bom, ter o videogame é uma coisa, mas ter o videogame ligado é outra coisa, pai. Tá lá, pai. O Game Gear na maleta funcionando. Eu salvei esse shinobi. Inclusive é o shinobi do Game Gear. Tem o 1 e o 2, mano. É muito bom esse jogo. Vale muito a pena. Difícil virar do que só peste. E aqui do lado dele tem um Game Axe, né? Videogame machado aqui. Não dá nada, pai. Esse aqui tá com cartuchinho, mano. Mano, difícil encontrar um videogame desse. Imagina encontrar os jogos dele, mano. Quantos jogos será que tem esse videogame aí, mano? Tá curtindo, borracha? Esqueceu de deixar o like? Ajuda nós aí. Nós estamos nessa luta, pai. O K7 Vision tá aqui também. É uma iguaria. Do lado dele tá um outro videogame aqui, ó. Outro K7 Vision também. Olha o formato de cada videogame assim, mano. É simplesmente sensacional, mano. Ó. Isso é uma iguaria, pai. E ó, aqui em cima, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de cima. Ah, esse aqui é um videogame. Ó o nome do videogame ali, ó. Vou saber que nome que é esse aqui, mano. Cê é louco, mano. Parece que a proposta dele era de jogos de beisebol, né? Pode ser só. É, pode ser minha, né? Ó, Gilão. Rapaziada, esse aqui é o Gilão da Mr. Game. Obrigado, Duman. Obrigado, é nóis. Deus abençoe. O Gilão, essa coleção tá à venda? Sim ou com certeza? Não. Não, né? Mas eu falei no vídeo que tava. Mas tem que comprar tudo de um bem só, né? É o que eu falei. Cê cortou o nome da mim. Se eu vender um item, eu vou querer ir atrás depois. Vou gastar mais dinheiro ainda. Mais ainda. Né? Então, ou eu vendo tudo ou não vendo nada. Eita peste. Deixa ela assim por enquanto, né? É, deixa ela assim por enquanto. É muito desapego. Eu tenho que se preparar. É, ó, gente. Ele não quer vender, mas se alguém se emocionar, ele não vai vender. É isso. Obrigado, Gilão. Desabençoe. É, cara. Diz que eu tô falando, tá? O Gilão tá emocionado. Wonder Wizard. Esse aqui, mano, mano. O Gilão é humildade pura, pai. Cê vê aí um pouquinho da coleção dele, né? E tipo assim, mano. Pra desapegar disso aqui, mano. É uma vida, né, mano? Quem coleciona tem uma paixão, um carinho muito grande. Eu até parei aqui pra mostrar um My Vision de 1983. Onde eu vou achar um outro videogame desse, mano? Eu não sei se o negócio é um telefone ou se é um videogame. Que miséria que é isso aqui, pai? Se eu perguntar pra você. Você conhece o Aronix de 1989? Esse é um videogame Famiclone. Olha só o design desse videogame aqui, mano. É muito louco, pai. Esse é muito louco. Rapaziada, mostrei pra vocês um pouquinho da coleção do Gilão que tá aqui. Obra linda. E olha que da hora, mano. É que é o Brasil que a gente quer, mano. Mano, muito top, muito foda. E tem mais coisa, mano. Só que assim, não dá pra gente mostrar tudo. Por quê? Porque se você quiser conhecer mesmo, você tem que vir nos eventos, pai, né? E os eventos servem pra isso. E grandes coleções como essa aqui é coisa única. É um colecionador que traz pra expor. E, mano, tipo, pra você carregar isso, qualquer caixa, qualquer arranhãozinho bate, arranca a lasquinha, danifica a caixa. Esses são itens raros que não podem ser danificados. Pra transportar isso, tem que ser com muito cuidado. Eu falei com o Gilão. O Gilão disse pra mim que ele tira todos os itens da casa dele, traz no carro. E ele mesmo coloca um por um aqui, com todo o maior e máximo carinho e cuidado, pra não arranhar, não danificar, não dar nenhum prejuizinho desse aqui de bater, arrancar as lasquinhas. Porque assim, não acha outra caixa dessa pra comprar. Essas caixas são únicas no mundo. Rapaz, se você assistiu esse vídeo até agora, digita a palavra coleção, que eu vou deixar um like no coraçãozinho e vou saber que você é borracha emocionado. Aqui, ó, do lado, tá um colecionador na Feira do Rolo de Fortaleza. O vídeo tá bombando. Tá o outro aqui do Paraná. Não se esqueça de curtir, compartilhar, digitar a coleção no comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um muito obrigado e Deus abençoe. Final!